Olá, meu nome é Carlos Rota e eu sou um cientista que estuda Biologia Molecular e Bioquímica na Universidade de São Paulo. Na minha linha de pesquisa, eu tento descobrir como o relógio biológico ajuda as plantas a crescerem mais e melhor. O relógio biológico ajuda os organismos a saberem a hora do dia. Se um organismo sabe que horas são, ele consegue antecipar eventos ritmos da natureza, como o amanhecer e o anoitecer. Então, por exemplo, uma planta começa a se preparar para fazer fotossíntese antes do amanhecer. Dessa forma, quando o sol chegar, ela vai estar pronta para colher toda a energia que ela puder. Nesse projeto do Serrapilheira, eu e meus colegas iremos descrever as propriedades do relógio biológico de diferentes variedades de cana-de-açúcar. Depois, iremos pegar essas propriedades e comparar com dados agronômicos, como altura, peso, teor de fibra e teor de açúcar. A nossa intenção é conseguir associar o relógio biológico com a produtividade da cana-de-açúcar. Eu acredito que esse projeto vai nos permitir entender como uma planta vive de forma eficiente em um ambiente rítmico. Então, futuramente, esses resultados podem nos ajudar a criar uma agricultura mais eficiente e mais sustentável.